e fala aí pessoal beleza que tá aqui novamente trazendo mais um vídeo para vocês família isso mesmo aí vazamentos aí da temporada 6 já estamos aí com vazamentos vazamentos vai alegrar muitas pessoas e muita gente não vai gostar então já deixa aquele likezão aí inscreve no canal para sempre trazer vídeo para vocês então let's bora sem enrolação vou mostrar aqui para vocês hein vamos lá o código mobile adicionou uma coisa única na próxima sísmica que é o jackal todo mundo já tá falando nisso né e todos todos os players já estão esperando isso e vai ser uma parte aí da temporada 6 vai chegar esse jackal aí então a gente imagina aí como que vai ser esse jatos aí ele já tá cheio de lugar no br novo que deve ter a ver com ele muito foda né e também aproveitando como é que eu já falo dessa notícia aqui vamos aí calma aí ó e olha isso aqui família olha só o jato já tá ali atrás família no vazamento olha aí ó o jackal aí já tá no game se a gente for olhar tem várias partes do game que a gente já tem essas áreas novas aí que tá todo mundo achando que vai ter essa caça aí a gente tá lá dúvida aí para ver como é que vai ser né E aí como será esse caça aí no cofre do último baile mas calma aí que tem mais novidade e além desse jato que eu já tô achando top demais ainda a gente vai ter um personagem lendário aí chegando na próxima sísmica é esse personagem aliás que ela é um personagem linda muita gente gosta pode chegar aí personagem lendário dela eu acho bem top se jogar um personagem lendário dela mas infelizmente o que eu digo é infelizmente vai ficar muito caro né é muito caro a gente comprar roleta ainda mais hoje em dia e aí ó vamos ter o novo multijogador médium um mapa aí menor aí chegando eu não sei se a otimização ou mapa vai ser bem top aí o mapa favela também chegando aí o mapa do modern warfare chegando pra gente eu esse mapa perfeito para campo eles alegórias de camperar e a gente consegue ver de fora aí um mapa aí brasileiro aí bem legal para gente ter um mapa brasileiro aí essas já são os vazamentos que a gente tem certeza que já vai chegar na temporada 6 então a gente já tem esse jatos aí que tá todo mundo louco para ver como é que vai ser guerra jato não vai ter personagem lendário vai ter mapa novo e vai ter muito mais coisa família eles estão trazendo muita 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 coisa aí para o nosso joguinho se você gosta do jogo sempre por isso que eu falo tive o sininho de notificação você tem que ativar o Sininho para o YouTube mandar notificação para você não perder nenhum vídeo e assistir o YouTube nunca notifica mas se você tiver o Sininho vai me ajudar YouTube tá atrapalhando a postar mas estão aí sempre trazendo vídeo para vocês tá bom então eu espero que vocês gostaram do vídeo aí várias novidades em breve chegando aí bem legal tão ansioso aí bora ver se a temporada 6 não sei se como é que vai ser agora vazamento não vai acabar tamo junto valeu é nóis e fui e aí e aí e aí Obrigado.